O que é o que é o que é o que é? Tu é um dia não é A minha rei Lá é triste Lá é contente o livro Lá é contente o livro Tão a palavra de Sire Filosofia Lá é o ritmo que jogou Botei de bolo Mobile Handpon E te lavo a lavo Rona-me no Whatsapp Rona-me no Instagram Facebook Mobile Handpon, Samsung Oppo Nibê E terenas a jovem Sire Lá nunca esforçado estudar Xenana Guzmão continua lamenta Jovem Sire Além de gastar tempo Bacar telefone Siramos a lua Roda-me ajuda Inan Aman Sire Há o serviço Malarang Atliu Fila-me uma Inan Aman Inan Putado tiros ela É uma gravação Valor Deve-se Inan Aman Sire Tiros ela Sirama Kamla Sirama Morris Odi Para o parque Né Há o serviço Deha Bukam atene Mas Filha Bum Há o Dibouti Atela Toba On Né Dali Marito Ida Bade Mobile Mobile É um divertimento de vida. E na Latina, a gente vai estudar. Quando a docenta, a gente vai buscar o Google, a gente vai buscar o Google Malay. Boa dia, não é? A gente está contente, a gente vai sentir o gosto, mas se estraga no futuro. Também, jovens vivem o potencial de usar a tecnologia aqui. E a área sai daí. Mas não é ruim, não é estraga antes. A área da conhecimento, a gente vai desenvolver uma saída magnífica pela forma da nossa raiva. A gente vai ter conhecimento, mas é a base deles. A conhecimento é muito profunda. A gente vai ter dados na internet, a gente vai ter o inglês, 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 a gente vai ter o inglês. com a gente vai ter o inglês. A gente vai ter o inglês, com a gente vai ter o inglês. A gente vai ter o inglês. Obrigado.